Fala aí galera, BrutoFero que novamente trazendo mais um vídeo de Android pra vocês galera E hoje aí galera, Contract Killer Zombie Com moedas e dinheiro infinitos, utilizando o Lucky Patcher galera Testei nesse jogo, eu baixei ele, eu tava querendo baixar o Contract Killer 2 E acabei baixando esse pra testar com as moedas Glue antigas né, pra vocês Como eu já, como eu tô fazendo com os outros jogos Pra ver se funcionava com o esquema das moedas do Death Dome Mas no fim das contas galera, esse jogo eu consegui utilizar o Lucky Patcher velho Consegui ó, tô com um milhão de moedas, de dinheiro e 67 mil moedinhas Você, aquele esquema do Lucky Patcher, entra no Lucky Patcher, vai lá em Level, abrir o menu de Pets Level Emulation, tal, 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 vou mostrar a hora que eu saí daqui Fez aquilo lá, esperou carregar tudo, deu ok Entra no jogo, aí vai ligado ó, pra vocês verem que tá online Ó, ADD Vou dar um clique aqui, você vai fazer o tutorial primeiro né, tudinho tutorial E depois você vai vir aqui ó, em ADD as moedinhas, ó lá, 155 mil Glue Credits Ó, dê um clique, ele vai aparecer isso daqui, vai demorar um pouco no começo, na primeira compra Ele vai demorar um pouco, e aí vai aparecer a opção do Lucky Patcher, você clica no terceiro quadradinho vazio Pra repetir a configuração da compra E depois, toda vez que você clicar, galera, é sucessagem Ó, um clique, ele vai aparecer preso, espere por favor Olha lá, e o Sucefuli por XED, 5 mil Glue Credits, velho Um pacote de 5 mil moedas é 300 reais Um pacote desse de 5 mil moedas são 300 reais, velho, pra você comprar E olha lá, ó, já tô com quase 100 mil moedas Já comprei as armas mais fodas Ó, funciona também no dinheiro Deixa eu ver, ó Vou mudar aqui, ó, o dinheiro, ó lá, ó 64k Aqui, 200k, ó De dinheirinho, ó Pleasweight Fumegator 200 mil 1 milhão e 400 mil Funcionando pra você torar o pau nesse jogo, velho Esse jogo é muito gostoso Ó, como vocês podem ver aqui, ó É... Alned Vamos dar um clique aqui, ó Eu vou comprar uma, ó lá Level 5 Magnum Express Não dá pra me utilizar Aqui eu comprei Eu comprei essa daqui Deixa eu dar um clique Equipar Ah tá É que não tá equipado Que eu tô com essa Com a Machine Gun, velho Eu comprei a Machine Gun e comprei a Desert Eagle Tá, vamos dar um OK aqui Eu tô com a Machine Gun Que é uma arma de metralhadora, ó Lá do final Ela é bem carinha pra você comprar Quer ver, ó Olha lá Tem essas metralhadoras aqui, olha lá 450 moedas The Dominator Aí tem essa aqui, ó Que são 600 Quase 700 Quase 700 moedas aí pra você comprar Essa Machine Gun aí Venenada Vamos ver 120 a 200 De damage 165 a 200 Essa daqui é melhor do que aquela ainda Essa The Dominator Ela é melhor que a Light Machine Então o que que eu vou fazer? Vou comprar aqui pra vocês verem Que tá funcionando, ó Bue Equipe Primária Tá equipado Deu seu OK Show de bola Vamos mostrar aqui agora dentro do jogo Demand and Supplies Recomended Way Start Mission Vamos começar aqui, galera Fumigator Tabajara da Bolívia Vamos lá Deu um clique Ó Aqui você não consegue controlar com coisa Eu vou controlar com a tela Se desce pra mover com coisa aqui, ó Atirar dá, ó Mas pra mover o cursor aqui tem que ser com o... Eita Peraí, meu filho Aqui, ó Que isso, ó Aí, ó Eu dou um clique com o mouse Então eu só preciso mirar Ó É aqui, ó Red Chauves, são Red Chauves for me, Argentina A gente morreu Mas É pra mostrar pra vocês É porque Nessa parte aqui Você tem que mover a tela Com o tablet Com o tablet Ou celular, né E você pode atirar com o teclado Ou você pode controlar também Diretamente no celular Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês tenham gostado Espero que se divirtam aí Quem quer jogar o Contract Killer Zombie Não esqueça de dar uma passadinha lá Não seja o meu patrão Pra poder fazer uma doação Se você puder Pra gente comprar um computador melhor Pro canal aí Pra gente continuar trazendo vídeo Vídeos assim pra vocês aí Pra ajudar a galera Não esqueça de deixar seu feedback Um abraço E valeu